Olá, boa tarde pra você. Após o Senado decidir seguir com o rito do impeachment definido pelo Supremo, mesmo depois da decisão do presidente interino da Câmara ter anulado as sessões dos dias 15, 16 e 17 na Câmara, Valdir Maranhão cancelou a própria decisão e suspendeu os efeitos dela nesta madrugada. A repórter Carolina Chaves tem outras informações. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, o presidente interino da Câmara dos Deputados revogou a decisão dele mesmo que anulavam as sessões dos três dias da Câmara dos Deputados que tinha dado continuidade ao processo de impeachment contra a presidente da República. No Supremo Tribunal Federal, Érica, foram protocoladas duas ações para derrubar a medida do parlamentar. Alguns partidos de oposição ameaçavam denunciar Valdir Maranhão ao Conselho de Ética. Mesmo com a medida de anular o processo de impeachment, o presidente do Senado, Renan Calheiros, tinha mantido a leitura do resumo do relatório do processo de impeachment e também a sessão plenária. A previsão, Érica, é que o Senado comece a votar o relatório do impeachment contra a presidente Dilma amanhã. Érica. Obrigada, Carolina. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar para a gente como fica agora o rito do impeachment. Gisele, depois do dia movimentado na Câmara e também no Senado, como segue o rito do impeachment no Senado? Como previsto? Olá, boa tarde. Bom, por enquanto, mantém-se o que já estava, a previsão que já estava dentro do cronograma determinado pelo presidente do Senado. Então, está mantida a sessão para amanhã, que vai analisar, o plenário do Senado, então, vai analisar a admissibilidade da denúncia. É importante a gente esclarecer, Érica, que nesse momento o Senado, ao analisar essa denúncia, ele não está vinculado àquilo que foi decidido pela Câmara dos Deputados. O que aconteceu na Câmara dos Deputados é uma fase de admissibilidade também dessa acusação, é uma fase que antecede a instauração do processo de impeachment propriamente dito, mas é o Senado que, na verdade, irá ter essa palavra final no que diz respeito à instauração ou não do processo de impeachment. Então, na análise do plenário amanhã, poderá o plenário, então, deliberar se recebe ou se rejeita essa denúncia, que é a peça inicial acusatória em relação ao crime de responsabilidade que está sendo acusada a Presidente da República. Então, se houver a rejeição dessa denúncia, cujo parecer, na verdade, foi lido, inclusive, ontem, no plenário do Senado Federal, se houver a rejeição do Senado, haverá o arquivamento do processo de impeachment. Se houver o recebimento dessa denúncia, haverá a instauração do processo de impeachment perante o Senado, que é quem tem a competência constitucional para julgar a Presidente da República quando está sendo acusada de crime de responsabilidade. Então, na sessão de amanhã, é preciso que estejam presentes a maioria absoluta dos senadores, então, o Senado é composto de 81 senadores, devem estar presentes, no mínimo, 42 senadores para que essa análise em plenário seja efetuada. E para a admissibilidade do processo de impeachment, dessa denúncia de impeachment, devem ter votos favoráveis de pelo menos 22 senadores. Então, na sessão de amanhã, será, conforme já estava previsto, analisada a admissibilidade dessa denúncia perante o Senado. Se o Senado receber essa denúncia, se votarem, então, se tiverem pelo menos 22 senadores votando pela admissibilidade, a partir daí, haverá, então, o afastamento, a Presidente da República, ela será notificada, e haverá o afastamento dela por até 180 dias para que seja feito o julgamento do processo de impeachment. A partir do momento em que há o afastamento da Presidente da República, assume o Vice-Presidente da República, então, mantida a sessão amanhã para a análise da admissibilidade ou não da denúncia que, na verdade, imputa a Presidente da República, crime de responsabilidade. Está ótimo, Gisele. Obrigada pelos esclarecimentos hoje. Amanhã você volta. Até mais. Até amanhã. Até amanhã.